Galera, o seguinte, piloto de fuga, vamos fazer piloto de fuga aqui no aeroporto abandonado. Mano, piloto de fuga, pra quem não sabe, é aquele que você fica 10 minutos rodando e a galera te batendo, batendo, batendo e vai contabilizando quantas vezes você foi destruído ou preso e depois você vai pra algum festival. Bom que aqui tem um festival aqui embaixo, né? Então fica de boa pro cara ir lá. Então eu vou estender, em vez de ser pra 10 minutos, vai ser 12 minutos. Fica fugindo por 12 minutos porque o festival é mais perto pra ficar bom pra todo mundo. Deixa o like, se inscreva no... se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no outros canais também que tá tudo passando aqui embaixo aqui. São 3 vídeos por dia, um em cada canal, mais a live, né? Se inscreve aí, vambora. 1... pode, Luizão. Sai no 1 que eu vou contar até 3. 1... 1... 2... 3. Luizão tá de S2, todo mundo do restante tá de S1 e é aquele lá, né, mano? Piloto de fuga. É piloto de fuga essa série? Mano, é tanta série que é o... Piloto de fuga, né? Que ele tem que fugir de todo mundo. Acho que é isso mesmo. Onde ele tá indo, Silvio? Eu não tomado nada. É, né, onde ele tá indo? Onde ele tá indo? É só dentro do aeroporto, hein? Eu sempre tô dentro do aeroporto. Ah, é. Nossa, como é que o cara passa? Meu Deus, ele... É só como é que despista todo mundo. É, os caras... Mais ou menos, né? Despistou mais ou menos, né? Tá, mas o cara não é fraco assim, não. Ó, a gente fez destruição policial aqui, galera. E aqui é bem mais difícil, tá? Porque aqui não tem tanta parede, então vamos usar a cabeça aí. Tem que dar um corradão nele, fazer ele capotar ou prender ele na parede, mano. Então aqui é um pouco mais difícil. Nossa senhora, pegou ele de cheio, velho. Que loucura. Aqui vocês podem encontrar mods que podem ser aplicados à sua própria conta, como pacotes de créditos e super roletas, pacotes carros raros e muito mais. Eles oferecem pacotes para Xbox, PC, Windows e Steam, variando entre 100 milhões e 999 milhões. Então se você não quer ficar passando horas lutando para conseguir dinheiro e carros raros, eles são o lugar certo. Eles são de longe os modders mais conceituados, com milhares de avaliações verificadas em sua página oficial do Trustpilot. O link está na descrição e nos comentários fixos. E você também pode usar o cupom ZOIO para 10% de desconto. Lembrando que esse cupom é somente por tempo limitado, então aproveitem. Peguei, peguei, peguei. Aí os aviãozinhos atrapalham. Vem, 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 vem. A hora de prender. Um, prende. Um, dois, um, dois, três. Não, não, não. Não, não, não. Ô, velho, vocês são muito mole, mano. Segura o carro do cara. Não, ele fugiu porque vocês liberaram, pô. Alguém liberou ali e saiu. Tem que colar no cara e ficar acelerado para ele não empurrar o nosso carro. Ele fugiu mesmo. Meu Deus, o Jeep. Meu Deus, o que? Foi culpa do Jeep, mano. Foi culpa do Jeep. O Jeep que liberou para vocês saiberem. Não, o Jeep. Está com destruição. Está com dano de simulação, né, Luizão? Sim. Ah. Eu quero trazer até de longe. Se ele agarrar, galera, em algum lugar, numa árvore, alguma coisa. Não, mas quero mandar, não. Já tá. Assim que é bom. Assim que é bom. Assim que é bom. Se eu já batido aqui, eu vim mesmo. Venha, Luizão. Nossa. Eu não quero, não. Nossa senhora. Empinei, empinei, empinei. Aí, assim que é bom. Aqui que é bom para pegar ele, ó. Quando ele vai em alguma pedra, em alguma parede, ó. Pô, velho, é muita coisa na tela. Não dá para ver. É, aqui tem muita coisa. Isso é da hora. Tem que é bom. Olha, olha, olha. Aí, ó. Joga aí, olha. Aí, ó. Joga ele na árvore, ó. Galera, se a gente fechar um bololô nele, ele é preso, mano. É muita coisa. Não tem que fechar. Fecha uma bola, mano. Fecha uma bola, moço. Não anda mais, não. Fecha uma bola. Fecha uma. Vem, 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 vem. Vai fechando uma bola. Vem, 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 vem. Engraçado que tem duas pessoas aqui. Os caras não vão saber fazer uma bola, moço. Vai cada um de um lado, rapaziada. Não vem para bater. Esquece bater nele. Esquece bater. O carro dele já está manco. Já está manco. Esquece vir voado e bater. Vai fazendo um círculo em volta dele, tá ligado? Aí, 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 aí. Aí, 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 ó. Vai fazendo um círculo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Aqui, ó. Ih, meu carro travou. Aí, ó. Joga ele nesse negócio aí. Aí, ó. Calma, calma, calma. Só fazer um círculo. Vem devagar. Oh, vinhos. Devagar, devagar, devagar. Segura, segura. Um, dois, três. Pronto, pô. É difícil fazer isso aí. Já era. É, era, moço. Faz um montinho nele e já era. Ó, Luizão foi pego uma vez. Luizão, arruma o seu carro, teletransporte pra qualquer lugar aqui na área aqui do aeroporto e vambora. Vou contar, hein. Um, dois, três. Valendo. Cadê ele? Onde ele tá? Tá tão pronto, velho. Vamos embora. Cadê ele? Deixa eu ver. Cadê ele? Atrás, atrás, atrás aí. Na mata, na mata. Ah, ele foi pra mata ligeiro. E tá lá com vinhos lá, ó. Vinhos. Aqui é muito melhor do que na cidade, velho. Lá na cidade é muito escorregativo, velho. Aqui, lá você vira, já era. Derrapou. Mas aqui é mais... Aqui é mais fácil ou mais difícil pro cara escapar? Tô na dúvida. O destruição... O destruição foi mais fácil pro cara escapar. Acho que é mais fácil, velho. É mais aberto, pô. Não tem tanto o cara pra bater. Por isso que tem que vir de frente, velho. Não adianta ficar só seguindo a traseira dele. Tem que bater nele de frente. Aí, ó. É, tipo aí, ó. Aí, ó. Pra fazer ele danificar, entendeu? Não adianta só perseguir. Tem que vir de frente. Senão o cara tem vantagem aqui. Aí, ó. Bateu. Capotou. Capotou. O bom de capotar é que ele perde muita potência, mano. Capotar estraga bastante o carro, velho. Não, mas ele tampou a frente da arma. Bate a arma. Aí, aí, vem. Ó. Um. Um. Ah, eu tava de quarto. Eu não consegui segurar. Aqui é muito mais difícil que a cidade. É mais difícil? Você achou mais difícil? Eu não tenho que se preocupar. Com esse bando de pau da minha frente, ele tem que se preocupar em fugir. Não dá. É, realmente. Eu fiz a destruição policial aqui que eu vou te falar, velho. Eu não sei se foi difícil pegar os caras ou se os policia que estavam comigo eram ruins. Um. Talvez os policia que estavam comigo eram ruins, né? Pode ser isso, tá? Porque aqui tá conseguindo bem. Vem cá, Luizão. Aí, ele bateu, ele bateu, ele bateu. Ah, boa, 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 boa. Aí, aí, aí. Agora faz o bololô. Cadê? Ele saiu já? Não dá. Tem que quebrar mais. Tem que quebrar mais o carro dele. Tem que quebrar mais. Não dá nem pra conversar, né, Luizão? Não dá, não. Não dá pra ter que conversar. Jogo do mudinho, jogo do mudinho. Quando eu tento escapar, já tem dois na minha cola. Aí, você pulando, você vai danificar seu carro, velho. Não, papo, bliques. Ele tá voltando, ele tá voltando, ele tá voltando. É, mano, ele tá indo bem. Uma vez só até agora, velho. Eu acho que aqui é mais fácil pra quem foge. É muito aberto. É. É questão de adaptar. Cadê ele? Bateram nele, que eu nem sei onde ele tá. Não, ele tá aqui na frente. Tá no meio da vida. Tá no meio da vida. Vem, Luizão. Vem, Luizão. Ai, tiraram ele. Ai, consegui, não consegui. É, mano, tem que tomar muito cuidado na hora de vir bater, velho. Tem que tomar muito cuidado pra não... Ao invés de você ajudar, você atrapalhar. Mano, ia dar mó porradão nele. Ó, agora ele foi pra lá, ó. Nossa, tem tanta madeirinha aqui. Aí, ó, capotou. Tem que cercar ele. Bora, bora, bora. Acelera, pô. Vem de frente, mano. Vocês não tão vindo muito de frente, velho. Vocês tão só perseguindo, tem que ir. É que eu não tenho como saber onde ele vai, vai de frente. Lógico que dá. Eu tô vindo de frente pra ele toda hora, moço. Nossa, é muita árvore. Meu Deus, cara. Ah, escapou, mano. Eu ia bater de frente, Luizão. Você deu sorte. Ó, o drible. Ele tem que ser pelo pelo mais uma vez, mano. Nossa, olha onde ele foi, velho. Errou? Peguei! Nossa, eu peguei. Eu peguei de cheio também. Eu também. Cadê a... Tem cara roado aqui. É, mas tem que lembrar. Eu não tô com o carro, mas eu tô dianteiro. É. O carro rebotou o central. Bateu do lado dele, velho. Olha pra trás, Luizão. Não, obrigado. Tchau. Ah, mas aí também, né? Não é vida, né? Certo, eu abaixo lá e abaixo, hein? Vocês não tão ajudando não, hein, mano. Eu tirei uma espina do Luizão, mano. Olha o que ele tá fazendo, velho. É só fechar ele. Aí, fecha ele, fecha... Ah, é... Escapou, mano. Capotou, capotou, capotou. Segura, segura, segura. Vem devagar, vem devagar. Ah, mano, os caras... Os caras vêm empurrando, mano. Vocês serão muito burros, bicho. Vocês vêm voados na hora que não é pra vir, mano. Aí, ó... Entra na parede, entra na parede, entra na parede. Nossa, ele tá muito arregaçado agora. Só faz... Sai do bololô, faz o bololô, faz o bololô. Faz o bololô, só faz o bololô. Entendeu? Calma. Eu vou vim de frente. É que os as árvores dão meu pavor, né? No final já era. Ele embalou porque bateram nele, velho. Ah, não bate na árvore. Aí, aí, aí. Faz o bololô, faz o bololô. Meu Deus, João. Calma, o carro dele não para também, não. Meu Deus, gente. Vocês batem só em mil, que é do cara. Peguei um carro com a cara em aceleração. Preciso mesmo. Aí, ele bateu na árvore, ele bateu na árvore. Bateu na árvore. Vocês estão empurrando ele, velho. Vai, vai, vai. Aí, vai, vai. Não vai empurrando ele, não. Ah, meu Deus. É, mano. Aqui é muito difícil pegar. Piloto de fuga e destruição policial aqui. É muito difícil, mano. Muito difícil. Não tem muito lugar para prender. É, vou fazer naquela cidadezinha ali embaixo. Qual que é o nome dela? Meu Deus, gente. Mudiello ali, mudiello. É mudiello ali embaixo? Vou fazer ali embaixo. Aqui dá para fazer também, mas é muito difícil, mano. Aqui é nível hard. Aqui tem que ser S1, S1. Não pode ser S2, S1. Tem que ser todo mundo com a mesma classe, velho. Verdade. Porque ele já tem muita vantagem. Olha lá, já era, moça. Pode fugir, pode fugir, pode fugir. Pode fugir, pode fugir. Mas deu tempo aí, deu tempo aí. Você não foi pego? Vai assim, do jeito que está. Para onde agora? Para o festival. Para o festival? Para o festival. Para o festival. Para o festival. O problema é que eu tenho que ir só pela pista, então. É, você só pode ir pela pista. É de noite. A gente pode cortar, você não. Cerca lá, cerca lá. Vamos no quadril. Nossa, meu carro está muito lento. Cerca lá no... Gente, segue a pista e corta. Isso, vai reto aí. Vamos cercar no festival. Tem uma... Tem uma ponte aqui, ó. Tem uma ponte para cercar aqui, ó. Oxe. Não, ele desviou de mim, está certo. Ele vai voltar para a pista. Nossa, esse carro meu é muito forte. Gente, fecha a pista aí. Estamos para ele não rir, estamos para ele não rir, estamos para ele não rir. Estamos para ele na ponte, estamos para ele na ponte que ele vai quebrar. Estamos para ele na ponte. Aí. Agora já era. Não, tenta, tenta, tenta. Cadê ele entorrendo ele? Ele aqui, já era, já era. Já era, já era, já era. Vem atrás, vem atrás, vem atrás. Foi pego duas vezes, vai. Teletransporta aqui para a ponte, que espera nós falar três e correm. Foi pego duas vezes, galera. Vem cá. Vocês estão vindo por onde? Pela pista lá grandona? Cadê você na ponte? Deixa eu só marcar aqui o festival para mim. Ah, ligeiro, né? Ele já estava marcado há muito tempo, tá dando mole. Ele já estava marcado há muito tempo? Cadê você? Cadê você? Vambora. Estou indo. Vambora, Luizão. Qual, Luizão? É marcar só o negócio aí. Dá TP. Ah, não. Está mesmo não. Tá, agora. Aí, tá, tá, tá. Vai, vai, Liana. Já tampa ele longe, vai, rapaziada. Já tampa ele longe. Ele está diante desses dois, tá, meu filho? Se ele pegar reta, já era para nós. Meu Deus, mano. Os caras veem que ele vira e ele vem voado. Ah, ele vai para outro festival, velho. Ah, ele vai para um... Vai para o lugar só reta. Ei, se liga aí que ele vai querer pegar outro festival. Luizão ligeiro. Vai subir? Puxa, é isso. Onde ele está indo? Ele vai fazer as estibulhas. Virou à esquerda. Não, árvore maldita. O carro dele é S2, velho. É muito difícil, velho. É, mas se ele pegar a retona, a gente alcança. Então, S2 não é bom, não. É, mas vou ver que ele não está pegando a retona, não. Só curva e mato. Só tem quatro carros aqui com ele. Cadê o Wester? Só tem a retona. Eu estou na ponte. Ele já está na... Só está eu e ele aqui, mano. Vocês são muito... Tracinho, velho. Não, olha para trás. Um monte de gente já vindo. Ah, eu estou só, Alex. Que festival que ele está indo, velho? Ousado, né? Sei lá. É o Laranja, é o Laranja. Não é a Peca, não? É o Wilkes. Olha a frente, Rossi. É, ó. Ele está vindo para o Wilkes. Ele não bate, não, velho. Ele está vindo para o Laranja. Vai embora quem está com o carro melhor, velho. Onde será que ele vai, hein? Não é que ele entre por aqui. Ah, ele está indo para o Laranja. Já era, moça. Ele já está chegando no Laranja, já. Ele já está aí, já, filho. Ele passou do Laranja. Ele passou do Laranja, já. Ele já passou do Laranja. É o Azulzinho. Ele está em porta aí, da praia. É o Azulzão. Oh, velho. Na moral, não dá para acompanhar o carro dele, não, filho. Eu estou jogando bem. Eu estou na cola dele aqui, assim. O máximo que eu consigo, mas o carro dele é muito bom. Aí chega uns furubus de inverno para me atrapalhar. E o medo de cortar aqui e bater em uma pirâmide. Poxa, ele passou pelo Laranja, na verdade, aqui, ó. O Coisa está lá com ele. Eu estou perdido. Eu estou perdido dentro das pirâmides. Eu estou perdido dentro das pirâmides. Dentro das pirâmides? Como assim? Tem que ter uma árvore, velho. Tem que ter uma árvore, velho. Tem alguém que bebe. É o Tocinho. Tocinho, velho. Gruda, carrabato. Meu Deus, é muito difícil passar por um milhão de árvores e não bater. Esse jogo é igual ao Donkey Kong, mano. Esse jogo, velho. É muita árvore, velho. Será que no México tem tudo isso de árvore mesmo, mano? Não é possível. Todo lugar tem árvore, né, velho? É uma coisa que tem em todo lugar. Só no deserto não tem. O México tem isso de árvore também, mas... O jogo é muita árvore, mano. Tomara que o próximo Horizon venha mais cidade, velho. Eu queria ver uma grande cidade no Horizon, tá ligado? Nova York. Nova York, um negócio mais fechadão, com beco. Tipo o GTA, tá ligado? Tipo a cidade central do GTA ali. A gente não se esconde, esconde. Ai... Eu não tô conseguindo enxergar, velho. Mas eu acho que essa magóia de Matagal sempre vai existir. Sempre vai existir esse negócio de Horizon. Tinha que ser Horizon Flourish. Vai entrar não, Luizão? Tá dando mole aí? Tá, mano. Eu acho que eu entro. Entra pelo outro lado. Entra pelo outro lado. Cara aí. Já entrou? Já era. Já entrou, entrou, entrou. Galera, o Luizão foi pego duas vezes, mano. Que fuga doida que ele deu na gente. Mano, lá dá pra fazer. Mas a gente vai ter que botar S1 contra S1. Não pode botar S2 contra S1. Deixa o like, se inscreva no canal. Se inscreva nas bolinhas aqui, que são os canais novos aqui. São três canais com três vídeos por dia. Tamo junto. É nóis. Valeu e fui. Ainda tem a live todo dia também de RP. É nóis.